Nosso decore hoje acompanha o plantio de um paisagismo lindo do Proverde. Nós vamos encontrar a paisagista Ana Terra Bortoleto. Terra, minha querida, bom te ver. Que prazer te receber aqui. Conta pra gente. Hoje a gente acompanha aqui com a Ana Terra tudo o que acontece. Como é que é o processo de um plantio de plantas de grande porte, Terra? Lelinha, vou te mostrar tudo hoje pra gente acompanhar aqui um pouquinho, um pouco mais sobre o plantio de plantas de grande porte, tá? Aqui nós temos uma situação em que o nosso cliente escolheu plantas de porte maiores, né? Então aqui nós temos mais ou menos plantas de 4 a 5, até 6 metros de altura. Vieram diretamente do nosso campo de produção lá na cidade de Batatais. Fizemos toda a logística dele, colocamos as maiores por baixo, as menores, um pouco menores por cima. Pra gente poder fazer essa transação com o caminhão monkey ou guindaste. Depende muito, né? Do que o cliente deseja. E olha só o tamanho dela. Gente, olha o tamanho disso. Tão lindas todas as produções nossas. Terra, quando a gente tiver essas plantas enormes, a gente não imagina como é que acontece. E a gente vai entender. Você vai ver agora. E esse monkey vai pegar... O monkey é um guindaste? Isso, é um caminhão menor um pouco que o guindaste. Aqui nós podemos, porque tá vendo? Aqui atrás da casa nós temos esse terreno aqui vazio que nos possibilitou a entrada e a facilidade de ter um monkey, né? Que legal! Aqui, ó. Você pode ver ali, monkey já chegou. Agora ele vai começar a pegar as nossas plantas do nosso caminhão, pra passar pro caminhão dele e de lá fazer todo esse processo. Porque a entrada da casa, ela não possibilita a entrada nem de carrinho de quatro rodas, então tem que ser via aérea mesmo. Adorei! Bom, nós vamos acompanhar, então, agora todo esse processo e vamos lá dentro da casa agora pra ver aonde que essas plantas vão. Vamos! Hoje nós vamos começar com as maiores, vamos colocar aqui toda a área de lazer, pra gente depois vir com as menores, os arbustos e finalizar com forração. Vai ficar show! Vem com a gente! Vamos lá! Terra! Olha isso, gente! A gente tá dentro da casa, vem cá com a gente. Menino, um que vem e já tem os buracos aqui dentro? Isso! Aqui tem toda uma logística antes de fazer tudo isso, porque acontece, a nossa equipe vem um dia antes, dois dias antes, fura os buracos de acordo com o tamanho dos torrões de cada planta, de cada espécie que vem. E aqui tem todo um acompanhamento com o projeto de irrigação, de elétrica, por conta de cano, que não pode atrapalhar esse torrão, tá vendo? Aqui mesmo, nós temos um exemplo que eu posso te dar. Aqui nós tivemos que modificar o tipo de planta, porque o que acontece? Aqui passava um cano, você consegue ver o que ele tá fazendo aqui, ó? Entendi! Aqui passa esse tipo de cano e atrapalha, porque olha só o tamanho do torrão dessa aqui e dessa aqui. Tem plantas que a gente consegue tirar o torrão mais estreito e tem umas que a gente não consegue. Então isso acaba impossibilitando um pouco o manejo, né, esses canos. Então a gente tem que estar sempre conversando antes. Ter todos os projetos, né, em mãos pra gente ir decidindo junto com as outras pessoas. Porque várias obras, às vezes a gente chega, o cano tá passando assim, ó, bem no meio. E isso atrapalha muito na hora do plantio, né? Eu imagino. A gente sempre pede pra chegar um pouco mais pra trás com os canos ou um pouco mais pra frente. Pra gente ter esse diâmetro, pra poder trabalhar com uma planta de grande porte. Você veja a importância dos projetos, de estarem juntos no início. É, andando juntos, né? Nós temos que ir acompanhando. Então aqui, Lelinha, a gente ganha tempo pro seguinte. Nossa equipe vem, fura todos esses buracos aqui das plantas de porte grande. Tá? Então no outro dia vem o nosso carregamento com as plantas. O MUNC já está aqui, coordenado com o horário que o nosso caminhão chega. Pra gente ganhar todo esse tempo e poder fazer tudo tranquilo. E ao mesmo tempo fazer um trabalho organizado e sincronizado, né? Que legal. Terra, eu tô encantada, porque eu já estive lá no campo de produção, que é lindo. Várias vezes, né? Mas eu nunca tinha acompanhado esse plantio. É, é muito legal acompanhar o plantio, porque você consegue ter outra dinâmica, né? É. Da coisa, né? Não, é muito legal. E que tamanho de torrão. Pois é. Olha isso. Quer dizer que esse buraco... Gente, o buraco é gigante. É gigante. É gigante. Mas realmente, você veja, se tivesse todo o encanamento passando aqui, e esse paisagismo não seria possível. Não ia existir. E as pessoas estão tendo muita dificuldade com o quê? Com vizinhos. Elas estão precisando tampar os vizinhos, né? Então, o que elas precisam? Elas precisam de folhagem, de planta de grande porte. Elas precisam se esconder. Elas precisam de privacidade, né? Então, hoje, o que mais pega é esse lance da privacidade, que a gente está priorizando cada vez mais. Olha que legal isso. Essa dica da terra é muito bacana. Você veja que... Quer dizer que a intenção aqui é encher o muro de paisagismo alto para trazer mais privacidade. Para trazer privacidade, é. E trazer o verde. A vida, né? Para a casa, né, Lely? Aí eu brinco que as plantas são as roupas da casa, né? O jardim é a roupa da casa, né? É isso mesmo. Uma planta que traz toda essa vivacidade, traz a natureza. É, traz a natureza para dentro da sua casa. Isso é muito importante, né? Bom, aqui a gente está hoje, acompanhou o plantio. Obrigada por nos dar essa oportunidade. Foi maravilhoso, como sempre, estar com você. Espero vocês mais vezes aqui para acompanhar com a gente. Com certeza, viremos. Depois a gente quer ver esse jardim pronto, ó. Com todo prazer. É isso aí, Terra. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você, querida. É o nosso decore, trazendo o paisagismo para você. Trazendo junto com ele o Proverde, que traz muito mais do que um paisagismo maravilhoso, plantas maravilhosas, projetos incríveis. O Proverde traz a natureza para dentro da sua casa. E aí E aí E aí Tchau, tchau.